Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha, meu nome é Walter Júnior e hoje eu vou falar sobre a história do Jeep Jag. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta. A partir da década de 70 no Brasil, os utilitários de uso rural, como o Jeep Ford, tiveram uma acentuada queda na sua procura, levando às grandes montadoras uma perda de interesse de produção desse tipo de modelo. Em contrapartida, surgiram pequenas empresas que passaram a desenvolver projetos produtos próprios para suprir esse mercado, como, por exemplo, a Gurgel. No décimo salão do automóvel, em 1976, foi apresentado pela ABC Diesel Veículos e Mecânica Limitada o protótipo de um utilitário construído sobre a plataforma do Volkswagen Kombi, com a função de realizar uma pesquisa de mercado pela empresa sobre a aceitação de seu produto. Era o Jeep Jag. Como o resultado da pesquisa foi favorável, diversas modificações foram realizadas no protótipo, a fim de torná-lo mais harmonioso e funcional. O projeto do Jag se inspirou no VAMP, um protótipo militar pouco antes desenvolvido pela Volkswagen, que, por sua vez, solicitou formalmente à empresa um orçamento para eventual terceirização da fabricação do veículo. O modelo definitivo foi lançado em julho de 1977, com produção de 10 unidades mensais e planos de alcançar 100 unidades por mês no início do ano seguinte. O Jag tinha carroceria tipo conversível, de chapas de aço dobradas com cantos vivos e bicromatizada, com duas portas, capota de lona e capacidade para cinco ocupantes. A plataforma da perua Kombi teve seu comprimento reduzido de 240 para 200 centímetros, vinha com um robusto para-choque dianteiro, com um guincho manual ao centro, tendo o guincho elétrico como opcional, além de protetores trapezoidais com linhas verticais para os faróis e setas. No painel central dianteiro vinha o nome do carro estampado e, logo acima, havia um gancho que servia de ponto de apoio para o para-brisa, quando ele estivesse baixado. O capô, seguindo uma linha inclinada até a base do para-brisa, era dotado de uma fechadura com alça e duas dobradiças aparentes, que possibilitavam sua abertura para frente do carro, que tinha três pontos de apoio no capô. Lateralmente, o jegue apresentava dois cortes pronunciados, na altura das portas, que facilitavam o acesso. Suas linhas acompanhavam as caixas de roda até formarem os estribos na altura das portas. Acima das caixas de roda traseira ficava uma caixa de ar com um acabamento em plástico preto, que também dava acesso à parte mecânica. A parte traseira era formada por dois planos. O primeiro, vertical, abrigava a placa e as lanternas, que tinham setas e luz de freio. O segundo, inclinado, terminava próximo do encosto do banco traseiro. A luz de ré ficava localizada no para-choque traseiro, que envolvia duas saídas do silencioso, e tinha quatro lâminas para proteção do motor. O estepe ficava no porta-malas, na dianteira do jipe. Internamente, o jegue era caracterizado pela mesma simplicidade externa, comum à proposta do veículo. Sua plataforma vinha com quatro furos para escoamento de água com um túnel central. Tinha revestimento com tapetes de borracha e os bancos, divididos na frente e inteiriços atrás, eram revestidos em curvin. Vinha com um volante de três raios com botão de buzina central e painel de instrumentos com velocímetro, marcador de combustível e luzes espia, além dos botões de comando. No centro do painel, ao alto, ficava uma cobertura que escondia o motor do limpador de para-brisa. Na extremidade direita do painel ficava o porta-luvas e uma alça de apoio para o passageiro. Na mecânica, o jegue trazia o tradicional motor Volkswagen 1600, arrefecido a ar, de 1584 cm³, movido a gasolina, com 58 cv e 11,2 kgfm de torque brutos, alimentado por um carburador de 30 mm de fluxo descendente com afogador, tendo a dupla carburação como opcional que gerava 65 cv e 11,7 kgfm de torque, além de um câmbio de quatro marchas sincronizadas e tração traseira. Vinha com sistema de freio de mão com bloqueio seletivo das rodas traseiras, acionado por duas alavancas localizadas entre os bancos. A suspensão dianteira vinha com duas barras de torção em feixes, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos telescópicos. E a traseira tinha suspensão independente, com duas barras de torção, semieixos com dupla articulação, também com amortecedores hidráulicos telescópicos. Tinha freios a tambor nas quatro rodas com acionamento hidráulico, rodas com aro de 15 polegadas com pneus tipo cidade-campo e tanque de 55 litros. Media 3,30 m de comprimento, 1,65 m de largura, 1,70 m de altura, tinha 2 m de entre-eixos, altura livre do solo de 30 cm e pesava 930 kgfm. Foi apresentada também uma versão militar do jegue. O jegue militar era pintado de verde fosco e todas as partes cromadas foram eliminadas. Vinha com conjunto óptico, tanto dianteiro como traseiro especiais, e contava com um camburão de combustível de 20 litros, que ficava no lado esquerdo na traseira, opcional para versão civil. Tinha gancho para reboque e engate para carreta. Os estribos laterais eram formados por tubos de aço com acabamento em plástico e tinha uma alça próxima do banco traseiro. A luz interna do painel era fornecida por um farolete parcialmente recoberto, de forma a impedir a fuga de luz para o lado externo do veículo. Nesse período, o nome da empresa foi alterado para da Cunha Veículos e Mecânica S.A., referência à controladora da Cunha Transportes, fundada em 1971, que transportava com exclusividade a produção zero quilômetro Volkswagen. No 11º Salão do Automóvel, em 1978, foram lançadas duas novas versões, a TA, com teto rígido de aço, e a MC, uma picape com capota de lona sanfonada. Com a diversificação, o modelo com capota de lona passou a chamar-se TL. Com as novas versões, foi realizado um pequeno retoque na traseira, que perdeu a inclinação existente na altura da tampa do motor, que resultou em um melhor aproveitamento do espaço interno. Todos os modelos tinham pequenos estribos tubulares sob as portas, que nos últimos exemplares viriam a ser aumentados, ligando as duas caixas de roda. Visando aumentar a eficiência de seu produto, a da Cunha associou-se à empresa de engenharia QT, também de São Bernardo do Campo, formando a da Cunha QT, e juntas desenvolveram um projeto de conversão das plataformas Volkswagen em veículos 4x4. O sistema de tração compreendia uma caixa de transferência instalada na saída do câmbio, da qual partia o cardã que acionava o diferencial dianteiro. Este continha as mesmas relações do diferencial traseiro, do qual também aproveitava a carcaça. A suspensão dianteira se manteve independente, com barras de torção, recebendo dois semieixos, por conta da tração dianteira. A tração 4x4 não era permanente, podendo ser desconectada na caixa de transferência e o carro vinha com roda livre na dianteira. No início de novembro de 1980, a da Cunha começou a produzir em escala industrial o JEG 4x4, com um sistema desenvolvido pela própria empresa, substituindo a versão anterior 4x2, com sutis alterações visuais, quase imperceptíveis e também internas. Uma unidade foi enviada para a República Federativa da Alemanha para ser testado pelo exército daquele país, que necessitava renovar 1.200 utilitários de sua frota. Existia a perspectiva de exportação do modelo, porém nenhuma exportação foi concretizada. A falta de estrutura industrial da empresa, aliada à falta de perspectivas de vendas para as forças armadas brasileiras, que na época não admitiam veículos com motor traseiro, levou à suspensão da produção do JEG em 1981. O número total de unidades fabricadas é impreciso. Segundo informações de ex-funcionários da empresa, foi superior a 500, poucas delas com tração nas quatro rodas. Um único exemplar recebeu motor Volkswagen diesel e algumas alterações na carroceria, como o grade e radiador dianteiros do Volkswagen Kombi, faróis e lanternas quadrados e laterais frisadas para melhor estruturar a lataria. A Dacuia Transportes continuou em operação até 2000, quando vendeu o controle para outra empresa do setor. Aqui finaliza a história do Jeep Jag. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com uma nova história. Até lá!